O Lever dominou e rolou de lado para o Everton Ribeiro, levantou na área, partiu, foi para o lance, João Paulo Magrão cortou, voltou, Henrique Dias tentou um toque, Germano vai para dominar. Marcelinho Paraíba, levantou, Wilson partiu, dominou, é só bateu, Luiz defendeu, voltou, Wilson salvou em cima da linha Moradeiro. Vem Marcelinho Paraíba, escapou, Wilson dominou, de novo a chance, cortou ali no lance. Gol no esporte, é de Wilson, com 35 minutos do primeiro trebuto para o esporte, 0 para o São Caetano. Aí o Tom devolveu, Arthur ganhou, Henrique Dias no peito, põe no chão, Everton Ribeiro puxou de lado, abriu e marcou. Gol no São Caetano, é de Everton Ribeiro. Tudo igual no placar, um belíssimo gol do Everton Ribeiro, 6 chances para o Magrão. Gol, olha a mesma jogada, lançou para a área, Daniel Paulista tira, Everton Ribeiro briga. Ganhou na força do Marcelinho Paraíba, Henrique Dias saiu, Magrão, e a bola vai entrando, salva o André Leone. Marcelinho Paraíba, a caneta esquerda, arrumou, trouxe para o meio, Melton, vai de frente, rolou no meio, germou na posição, é boa, vai marcar o Luiz, é muito bom. Chega o Wilson, vamos nos aproximando nos 40 minutos. Cortou, limpou, levantou, Romerito de cabeça, perde uma grande oportunidade. E vem para o ataque o São Caetano, bola para o Henrique Dias. O Tobe subiu, uma reclamação de um toque de mão na área. O Magrão está mostrando lá que foi com a cabeça, o Tobe também tenta argumentar. O Paulo Ricardo está dizendo, não, foi com a mão, foi com a mão, e a bola você vai ver agora no lance, ó. Subida do Henrique Dias. O Tobe tirou de cabeça, Demar, não ficou com a mão na bola não, hein. Aí, olha só. Não, marcou. Está voltando atrás, hein. Sete minutos. Vamos com sete minutos, Everton, de letra, que toque, Eduardo! Eduardo! BOOOOOOOL! No São Caetano, Ed. Eduardo! Aos 45, que toque maravilhoso do Everton Ribeiro, observe. E o São Caetano vira o jogo. E o Enrico...